Música Estamos aqui no balneário da linha Jacutinga e Itaipulândia. O nosso esporte principal aqui, que é um esporte muito querido no nosso município e toda a região, é bocha de areia. Música É um esporte que atrai muitas pessoas, centenas de pessoas. Durante a semana, inclusive, já houve treinos aqui, o pessoal já veio treinar aqui no nosso município. Esse projeto é um projeto importante, um projeto em parceria com a Itaipulândia Nacional, principalmente os lindeiros. Música Estamos aqui, então, na Praia Artificial, dentro de Rios do Oeste. Nós contamos e atendemos atividades de futebol de areia, com equipes nesse evento contando só com a participação no masculino. Música O nosso evento acontece na Praça Central, aqui na cidade, contempla diversas modalidades esportivas. Desenvolvemos os campeonatos de futebol de areia, handbeat, voleibol de praia e o principal que está sendo o futebol de areia, inclusive com um grande número de participantes. O Mais Verão, ele traz para cada prainha atividades, conjunto de atividades esportivas, atividades lúdicas, atividades que envolvem a integração, como gincanas. E faz com que as pessoas, muito mais do que virem ao balneário, tomar sol, pegar praia, ele comece a interagir, a criança, a família. É uma surpresa. Cada um que vem aqui tem uma experiência diferente e é isso que a gente tem que apoiar. Música A coordenadoria de turismo, a diretoria de coordenação tem uma atuação muito forte na questão dos balneários. Existe um conjunto novo de comodato, todo um conjunto de benefícios que melhora a infraestrutura pública, que permite que o município decida qual é o seu caminho, se ele quer concessionar, se ele quer fazer parceria pública e privada, se ele quer assumir a prainha. Mas o fundamental é que a gente preste um bom serviço, um serviço de qualidade para o município, para o cidadão e para quem vem nos visitar. Tá, família reunida, o povo está se divertindo, a gente esquece os problemas e brinca bastante, se diverte, é um dia perfeito. Eu acho muito bom, que é um esporte muito sadio, né, que é um esporte que o pessoal aqui gosta muito, né. Participar, né, porque eu gosto de santo. Se ganhar é melhor, né. Música